Oi gente, já estamos aqui, daqui a pouco vai começar, hein? Estamos preparando para levar o velho aí para a sua casa, hein? Vamos entrar e compartilhar, ó! Só eu faço os partidores, ó! Vamos embora, em corte e costa, viu? Aqui a paninha, entre e compartilha, hein? Beijo no coração de cada um, juntos somos mais fortes! A Josi está chegando, contra, fala oi! Beijo, compartilha, hein? Todos os músicos, todo mundo aí! Beijo!